Música Bouguira cidade linda, de um povo trabalhador Dignidade e honestidade, de uma gestão com muito valor O progresso a todo lado, Bouguira já conquistou Para todo esse povo merecedor É tanta satisfação do povo dessa cidade Bouguira está progredindo, trabalho com seriedade Dessa cidade, Bouguira é o melhor lugar Quando todos contribuem a gente fica no amor Cuidando da cidade e ajudando as pessoas Quando todos contribuem a gente fica no amor Cuidando da cidade e ajudando as pessoas Em cada escola, em cada rua, em cada praça Nossa cidade sempre limpa e organizada Eu penso, eu faço certo, eu tenho orgulho Cuidado do meu futuro, respeito o trânsito Respeito a vida, você é o patrimônio da cidade É o meu lugar, é a minha terra tão querida Sou aqui contra uma felicidade A nossa força vem da nossa gente Gente de vida, de respeito e valor Cada função tá fazendo sua parte Tá cuidando do que é nosso com amor Quando todos contribuem a gente fica no amor Cuidando da cidade e ajudando as pessoas Quando todos contribuem a gente fica no amor Cuidando da cidade e ajudando as pessoas A nossa força vem da nossa gente Gente de vida, de respeito e valor Cada função tá fazendo sua parte Tá cuidando do que é nosso com amor Quando todos contribuem a gente fica no amor Cuidando da cidade e ajudando as pessoas Quando todos contribuem a gente fica no amor Cuidando da cidade e ajudando as pessoas Quando todos contribuem a gente fica no amor Cuidando do que é nosso com amor Obrigado.